Há dois dias a central de flagrantes está lotada de vítimas de um golpe que está acontecendo na Caixa Tem. Olha, para vocês terem ideia, a central precisou reforçar o número de escrivãos para registrar os boletins de ocorrência. Olha, parte das vítimas se encontram aqui em frente à central e a gente vai conversar com elas para saber como foi que aconteceu. Já vai começar pelo Leandro. Leandro, explica para a gente como foi que aconteceu. É, de fato, no dia de ontem, eu fui olhar o meu aplicativo do Caixa Tem e vi, assim que eu abri e liguei minha internet, eu vi um Pix no valor de R$324. Quando eu abri o aplicativo, realmente, de fato, eu vi na hora de transferência que tinha sido transferido para uma conta de um favorecido em São Paulo, que nem o escrivão me informou que a gente era de São Paulo, então eu vim fazer o BO para tentar ver o que é que vai dar, e não só como eu, como as demais pessoas foram lesadas pelo fato, entendeu? Então eu corri atrás do prejuízo e ver o que é que vai dar, né? Mas já deu para entender como foi que aconteceu o golpe? Vocês chegaram a clicar em algum link ou a pessoa consegue hackear e entrar na conta de vocês? O que foi curioso é que não foi nenhum link, nem nada. De fato, quando eu só acordei e liguei minha internet do meu celular, já vi a transferência, feita no caso, no dia de ontem, às 7h21 da manhã. E o meu valor caiu todo dia 21, realmente, de fato. E eu achei estranho também, caiu cedo e o golpe também foi, inclusive, cedo, né, pelo dia, né? Antes de movimentações bancárias, mas como é por aplicativo, né? Felizmente. Todo mundo saindo com o boletim de ocorrência, revoltado e querendo fazer um alerta para a população, para as pessoas que usam esse tipo de aplicativo. Ana Paula, você também foi vítima? Sim, hoje, a partir de uma e meia da tarde, chegou uma solicitação de eu tinha feito um pique, só que não fui eu. E quando eu fui verificar, só tinham deixado 52 reais. E eles conseguiram tirar quanto ainda da tua... 892. Mais uma vítima saindo do TEM, o teu, foi quanto o teu prejuízo? O meu foi 599,8 centavos. Acordei hoje umas 9h da manhã e, geralmente, o dinheiro caiu umas 7h da manhã, às vezes antes. Quando foi de 8h, 8h e 8 minutos, foi feito um pix para uma conta de uma Gesiana, que eu não sei quem é, sendo que eu não estou com acesso ao aplicativo no celular. Eu recebo com o meu cartão, com o meu cartão eletrônico, como sempre. Nunca precisei estar usando esse aplicativo. E como é que uma pessoa fez um pix de 599 reais, se não foi eu, no nome dessa pessoa? É revoltante, né? Se é um dinheiro que vocês já contam para pagar as contas às pessoas. É, ou para a água, para a luz, para tudo. E, infelizmente, assim, de uma hora para a outra, você está contando com aquele dinheiro e vai lá receber. Sua conta está zerada. É realmente revoltante. E a Caixa, até agora, não dá nenhuma explicação. Só ficaram, tipo, fique em observação, porque daqui a uns 10 dias, podem entrar em contato com você. A minha conta já está bloqueada. Não vai ser mais movimentado nenhum dinheiro, mas também eles já levaram o que tinha para ser movimentado. E a gente fica nisso, esperando. Mas a Caixa disse que, após registrar o boleto de ocorrência, vocês podem fazer um procedimento lá para ter esse dinheiro de volta? Não, eles não deram certeza de que ia ter esse dinheiro de volta. O que eles disseram é que, tipo, a Caixa ia entrar em contato com a Polícia Federal, que a Polícia Federal ia investigar quem poderia ter feito isso, mas em momento nenhum falaram em estorno do dinheiro, não. Em momento nenhum. Olha, Tayo, prejuízo realmente muito grande para essas famílias, para essas pessoas que utilizam o Caixa Aten, seja por aplicativo ou, como ela explicou, apenas pelo cartão, que teve o dinheiro retirado, subtraído, furtado das suas contas. Então, eles estão sendo orientados a procurar aqui a central de flagrantes e registrar o boletim para tentar reaver a grana. Mas o importante é que fique o alerta para as pessoas que estão assistindo e que têm algum tipo de conta no Caixa Aten, para ficar atento a qualquer movimentação estranha. E se isso acontecer, deve procurar imediatamente uma Caixa, uma agência da Caixa Econômica, para informar o fato, como também registrar o boletim de ocorrência aqui na central ou em qualquer outra delegacia da Polícia Civil.